Música Olá meninas, o vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem com tons mais quentes E com o côncavo hoje não tá marrozinho Eu escolhi esse tonzinho mais de cobre, meio de ouro, assim Uma coisa bem diferente pra mudar um pouco aquele marrom Eu espero muito que vocês gostem, eu fiz com muito carinho, né? Então é isso, se vocês querem aprender como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então pra começar meninas, vamos começar pela pele Eu vou usar a base da Vult, a cor bege médio, né? E eu vou espalhar por todo o meu rosto Eu indico pra vocês colocar duas camadas pra ficar realmente com as imperfeições bem cobertas Certo? E é isso Música Então gente, essa aí já é a segunda camadinha Mas se vocês quiserem aplicar mais, pode, podem ficar à vontade Agora nós vamos começar os olhos esfumando, marcando o côncavo levemente com uma sombra marronzinha, certo? Nós vamos esfumar bastante porque é só pra ficar um leve sombreado mesmo Só pra dar aquela profundidade que a gente ama E aí a gente esfuma, esfuma, esfuma e dá aquele efeito que eu adoro Agora eu peguei um tom um pouco mais de cobre, assim, um tom mais quente realmente E vou esfumar subindo bastante, assim, bem próximo da sobrancelha Pra levantar o olhar, certo? Eu adoro fazer isso Aí eu tô fazendo a mesma coisa no outro olho E já peguei mais sombra pra ficar mais marcado mesmo Aí eu peguei uma sombra, um tomzinho bem clarinho, assim, com um leve brilhinho Só pra finalizar a pálpebra Pra pálpebra não ficar sem nada, né? E eu acho que ficou bem legal esse delineador da Make B Nós vamos fazer aquele delineado estilo pin-up Que é bem grossinho e com um gatinho bem marcante Então eu começo assim, como sempre, né? E é muito fácil de fazer Eu indico pras meninas iniciantes Pra vocês usarem uma caneta delineadora Porque ela tem mais precisão E fica o delineado mais perfeitinho, certo? Então eu tô fazendo a mesma coisa no outro olho E é bem tranquilo de fazer, meninas E aí um pouco de sombra preta E corrigi o delineado, as falhinhas, né? E com o lápis marrom da Paiô Eu vou fazer uma marcação na raiz dos cílios interiores E vou esfumar com um pincelzinho de sombras mesmo Só pra dar aquele efeito bem legal Que eu adoro também E vou puxar um pouquinho da sombra que passou da pálpebra Pra deixar um pouco mais harmonioso Os tons que eu escolhi pra usar nos olhos Aí eu peguei um pouco de base E vou aplicar só na região das olheiras Assim, dos olhos Pra tirar qualquer sombrinha que possa ter caído na pele E também deixar um acabamento mais bonito Para os olhos, certo? E também tirar a sombra que pode ter passado muito da pálpebra Pra finalizar a pele, nós vamos pegar esse blush em tom de coralzinho com rosinha E vamos fazer uma misturinha E eles ficaram super harmoniosos com os tons que eu peguei para os olhos E ficou lindo, eu amei, amei, amei Tirei o acesso da sombra preta que a gente deu pra corrigir o delineado E estou tirando algumas falinhas que possa ter na minha sobrancelha Ficou bem natural mesmo Que era o que eu queria E com esse tom de batom da paleta que eu tenho Com o dedo mesmo eu vou aplicando na boca Pra ficar um efeito bem natural E eu acho que esse tom super combinou com a sombra que eu escolhi Para os olhos e o tom de blush também Então foi uma maquiagem bem harmoniosa realmente E eu espero que vocês tenham gostado da combinação que eu fiz E aí é pra vocês verem como ficou mais ou menos a maquiagem E eu acabei esquecendo de colocar o pílio Eu vou começar com o da The Colossal Pra dar volume para os cílios Aplico bastante pra eles ficarem bem evidentes E com o outro rímel que eu tenho Eu vou aplicar bastante também Pra ele alongar os meus cílios E essa combinação ficou super legal Agora sim, esse foi o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado E é isso É isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Pra acompanhar mais maquiagens assim E receber todas as novidades em primeira mão Não esqueçam de clicar em gostei De comentar aqui embaixo Que eu amo ler os comentários de vocês E de receber todo esse carinho Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau